Música Prezado e prezado alcucista, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Veloso e daremos continuidade a nossa disciplina de produção e pesquisa de trabalho de conclusão de curso TCC. Nós vimos na aula anterior um pouco sobre a estrutura de como se apresenta um artigo científico. Vale lembrar que nós temos os elementos pré-textuais, né? E que nós vamos ter ali no caso título, subtítulo, o resumo e também palavras-chave. E nós também vimos as partes textuais de um artigo científico, que seria a introdução e também a parte do desenvolvimento, que pode ser subdividido em revisão de literatura, metodologia e resultados alcançados, bem como também a conclusão, também final, dessa parte textual. E nós também estudamos um pouquinho sobre os elementos pós-textuais, como os elementos, por exemplo, obrigatórios, que seria a referência bibliográfica, e os elementos opcionais, por exemplo, como seria o agradecimento, o glossário, os anexos, ou até mesmo os apêndices. Na nossa videoaula de hoje, nós já faremos um pouquinho, estudaremos um pouquinho, na prática, como é que esse artigo científico vai ser realmente realizado. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um artigo científico, e é por meio dele que eu vou falar para vocês como é que essas etapas foram realmente concretizadas, elas foram realizadas. Isso é importante para que vocês conseguam ter esse modelo de experiência, para vocês realizarem o seu próprio trabalho também científico, no caso, que é o artigo. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje, para que vocês vejam, para que vocês observem realmente, na prática, como é que esse artigo vai se apresentar enquanto estrutura textual, enquanto estrutura também de formatação. Porque ele também deve ser seguido enquanto formatação também, de acordo com as normas da BNT. Então, eu convido a vocês a virem comigo também para assistir e aprender um pouquinho mais sobre a construção do artigo científico. Vamos lá? Aqui nós temos um artigo do aluno também, que fez sobre o PROEJA, que eu aposto que vocês também estão ligados ao PROEJA. E nós temos ali como tema, o PROEJA na história da educação de jovens e adultos no Brasil. Dois pontos, mudanças e perspectivas. Então, perceba aqui, no caso, que nós vamos ter ali um título e um subtítulo, né? A partir dos dois pontos, nós vamos ter um subtítulo também. Só que na definição ali de vocês, isso já muda um pouquinho, né? Porque nós vamos perceber que o título de vocês vai ser um título também em letra maiúscula, no caso, né? O subtítulo, sim, pode vir em letra minúscula, e ele também vai estar em negrito também, certo? Logo abaixo desse título, nós temos ali o nome do autor do texto, né? O nome do autor completo desse texto. E aí nós vamos ter ali também uma informação adicional ligada a esse autor desse texto, que vai ser o quê? Uma espécie de mini currículo, né? Nós faremos uma nota de rodapé logo abaixo do texto, em que nós vamos descrever o que esse autor faz enquanto trabalho ligado à pesquisa, né? No caso, nós colocamos ali o número 1, e abaixo nós explicamos o que ele faz. No caso ali, ele é graduado em letras, né? E aí vai seguindo todo um currículo desse autor. E por fim, nós temos também o e-mail desse autor também, desse texto. Na sequência, pessoal, nós temos ali o resumo, em que você vai abordar, no caso, aquilo que você pretende investigar enquanto trabalho, né? De investigação, no caso do artigo. Nesse resumo, nós temos que apresentar inicialmente uma introdução, né? Do que vocês vão buscar investigar, vão apresentar também a questão do problema de pesquisa de vocês, a metodologia de trabalho, os resultados esperados, bem como também a revisão de literatura, e também vocês já podem citar um pouquinho ali do próprio autor que vocês vão buscar investigar. Nesse caso aqui desse artigo, por exemplo, o autor, ele trouxe ali a informação do que é realmente esse proeja, né? Ele descreveu ali, explicando o que é o proeja, para ele conseguir desenvolver melhor aquilo que ele vai buscar investigar, né? E ele até fala para a gente ali dentro do resumo, que ele fala assim, para ser melhor compreendido, precisar ser analisado juntamente com a história da política pública da educação do jovem e adulto, que é o eja, né? E com a história da educação profissional no Brasil. Aí ele pretende, então, investigar isso, né? Quer dizer, ele está descrevendo ali, no caso, a sua justificativa de pesquisa, né? Qual que é a sua motivação para fazer essa pesquisa de cunho ligado ao eja, ligado ao proeja também, que ele vai verificar se o proeja realmente possibilita ao aluno do eja uma formação integrada, ou seja, se a formação intelectual, acadêmica, e formação profissional, para assim se posicionar como cidadão na sociedade. Então, ele está demonstrando para nós, já, além da justificativa também, que ele está querendo trabalhar com isso para a verificação da formação intelectual desse aluno, ele quer, ao mesmo tempo, também, trazer um objetivo, que realmente fazer o quê? Investigar se realmente o proeja colabora com a formação do aluno que está no eja, né? E aí, para tal análise, apresentar-se uma breve contextualização da educação voltada ao eja no Brasil, e também se as políticas públicas da educação contribuem para a educação e a profissionalização do jovem e adulto. Dos jovens e também dos adultos. E aí, nós vamos pensar, por exemplo, aqui, que ele vai trazer para nós uma metodologia também de trabalho. Quer dizer, ele apresentou inicialmente ali uma introdução do que ele realmente vai procurar e investigar. Ele trouxe para nós, ele discutiu um pouquinho sobre o assunto, sobre o tema que ele quer trabalhar. Ele trouxe um problema ali que ele quer realmente investigar, que seria a formação intelectual acadêmica desse aluno do eja, né? Verificar se esse proeja realmente, ele possibilita o aluno do eja a ter essa formação intelectual e também profissional. E bem como também ele trouxe para nós informações de metodologia de trabalho, como é que ele vai fazer esse trabalho, como é que ele vai realizar essa investigação, né? E por fim, ele trouxe realmente já o resultado que ele procura também investigar. Aí, na sequência, nós temos também as palavras-chave que vai direcionar toda essa pesquisa, né? Agora, por que as palavras-chave são importantes? Porque muitas vezes, alguns pesquisadores, algum tipo de leitor, ele quer procurar esse bom assunto na internet e quando coloca lá uma palavra X e seu trabalho também tiver essa palavra, ele vai conseguir filtrar isso na internet, né? Então, por exemplo, palavra proeja. O seu trabalho também pode colocar essa palavra proeja se você estiver trabalhando com esse tema também dentro do seu artigo, né? Então, essa serve também como palavra-chave. E aí, quando alguém vai pesquisar isso na internet, proeja, vai aparecer inúmeros artigos também que tem como palavra-chave proeja. E talvez o seu artigo também pode ser lido também por essa pessoa que procura essa informação na internet, por exemplo, né? Ou no banco de dados também da Cielo, né? Que estariam os arquivos, né? De artigos científicos também. E aí, nós temos aqui como palavras-chave, no caso, nós temos ali cinco palavras-chave, né? Vocês podem usar de três a cinco, né? Aí, ele colocou ali proeja, eja, educação profissionalizante e Brasil. Lembrando que vocês vão ter que colocar proeja, vírgula e vai seguir na segunda palavra-chave, né? Conforme vocês estão percebendo no exemplo, né? Na sequência, nós vamos ter então a tradução do resumo da palavra-chave para o inglês ou para também o espanhol. Aí, nesse caso aqui, ele preferiu o inglês, né? E aí, como ele fez o abstract, no caso, também o keywords também, né? Aí, dando sequência, nós vamos adentrar agora na parte da introdução do artigo. Então, aqui, ele já criou também o próprio tópico ali, né? A própria sessão de introdução, em que ele vai fazer, realmente, apresentar, né? Qual que é a motivação de fazer essa pesquisa, né? Por que que esse tema é importante, né? Ele vai descrever, então, o tema e o problema de pesquisa dele, né? E a partir disso aí, ele vai discutir um pouquinho também sobre os objetivos que ele pretende investigar dentro do seu artigo científico, né? Então, vale lembrar que na introdução, é o texto inicial que você vai fazer, né? Em que você vai comunicar com o seu próprio leitor, né? Uma visão mais panorâmica, o assunto a ser tratado, no corpo do trabalho. Em geral, nessa introdução, ela deve conter, entre outros aspectos, os seguintes tópicos, né? Eu já falei para vocês, mas eu vou reiterar novamente sobre eles. A proposição, né? Do tema, que é importante também de ser feita, né? Dentro dessa introdução. A definição e a caracterização do problema, né? Que é outro fator também importante, porque tem um problema aqui no caso, vão caminhar juntos dentro da sua introdução, né? Um breve histórico do assunto também, é importante que você também descreva, né? No caso ali do Proeja, o que é o Proeja, como é que ele funciona, vai ser importante também você trazer para nós essa informação ali de início na sua introdução. Na introdução também você pode também fazer a justificativa e a relevância do assunto, né? Para que esse assunto serve? Por que ele é importante? Qual a motivação que fez você trabalhar com isso? E aí também você vai tentar apresentar também os objetivos da pesquisa, né? Dentro também da introdução. Certo? Aí na sequência, nós vamos já pensar, por exemplo, na parte do desenvolvimento do trabalho. E nesse desenvolvimento, vocês só podem criar também tópicos, tá? tópicos e nesses tópicos também você pode criar subtópicos também para desenvolver melhor o assunto, certo? Aqui no caso, por exemplo, dentro desse desenvolvimento, ele trouxe um tópico chamado contextualização histórica. Quer dizer, ele vai desenvolver o assunto primeiramente do ponto de vista histórico para depois desenvolver melhor a investigação ligada ao tema que ele propôs investigar, certo? Eu não vou ficar lendo aqui partes do texto porque isso se torna mais cansativo, né? Eu vou pontuar de maneira mais ampla, como é que o texto, o artigo está sendo construído, como é que ele está sendo feito para que vocês vejam isso enquanto estrutura, enquanto modelo de criação do artigo de vocês, certo? Dando continuidade, então, na outra página do artigo, ele vai continuar falando desse contexto histórico, né? Ligado à investigação dele, né? E ele vai citar alguns autores também, conforme vocês estão vendo aí no texto, né? Percebam aí que ele faz citação, tanto essa citação indireta que seria parafrasear o autor, mas ele coloca ali referência do autor também que ele está parafraseando, como também citação direta de três linhas, né? Que você cita na íntegra também o autor, entre aspas também, certo? E aí, aqui logo abaixo nessa página, nós temos aqui o tópico 2, né? Que vai estar ligado também a essa parte do desenvolvimento também do artigo. Aqui, então, ele já vai entrar, por exemplo, na questão do EJA, né? A EJA como, a EJA como alicerce para a formação profissional. Então, aqui ele já criou um outro tópico também para descrever como é que eu trabalho com a EJA e ela vai funcionar. Então, vale lembrar que dentro da parte do desenvolvimento do artigo, nós teríamos alguns elementos que são importantes para construir esse desenvolvimento. Por exemplo, a revisão de literatura, né? O que seria essa revisão de literatura? É importante que, ao publicar um trabalho, no caso, seu trabalho, você, pesquisador, se preocupe em remontar as principais obras, quer dizer, as mais conhecidas já publicadas sobre o assunto, de modo a compor um histórico do tema até o presente. Não se trata apenas de listar em ordem cronológica as publicações anteriores sobre o assunto, né? Mas é importante também que se faça uma revisão bibliográfica, que deve ser pequena, por exemplo, até mesmo a síntese do assunto, e aí você pode fazer isso trazendo os principais autores que trabalham com esse tema também, que você está investigando, né? Isso é importante por quê? Para que você realmente consiga trabalhar de forma muito mais produtiva sobre o assunto e que quem for ler seu texto entenda que você tem conhecimento sobre o assunto também e que você pode oferecer a esse leitor novas informações também sobre o assunto, que para ele vai agregar-se em muito quanto ao conhecimento advindo da leitura do seu artigo, né? E aí pensar também, por exemplo, que sua finalidade é relacionar a literatura consultada ao texto pesquisado e assim, no caso, você vai confirmar a justificativa da pesquisa, né? Então pensar, por exemplo, que a literatura que você está apresentando aqui enquanto citação de autores, enquanto autores em si, ela serve realmente para trazer para o leitor a informação de que sua pesquisa tem uma motivação, uma função de existir, né? Então ela vai ser realmente vai ser vista enquanto algo importante, né? E de cunho também científico, né? Dando a continuidade, então nós vamos pensar, por exemplo, em outros elementos ligados também a essa concepção de desenvolvimento do trabalho, que além da revisão de literatura, nós também vamos ter, por exemplo, a metodologia de trabalho, né? Então o autor também vai descrever para nós dentro dessa parte do desenvolvimento, como é que ele pretende investigar essa pesquisa? Como é que ele pretende desenvolver essa pesquisa? No caso, por exemplo, aqui, ele vai ter uma sala de aula para fazer essa pesquisa, por exemplo, da EJA, para saber se realmente essa formação intelectual e profissional acontece? Ou ele vai principalmente só descrever a bibliografia ligada a esse tema? Então você tem essas duas possibilidades ou mais possibilidades também de trabalho ligada à metodologia, né? Mas nesse caso aqui, nós estamos percebendo aqui que ele está fazendo trabalho no meio de relação bibliográfica, né? Onde ele está discorrendo sobre vários autores que trabalham sobre o tema, né? Em que ele vai descrever esse aspecto aí ligado, né? A toda a condição de educação, de formação também intelectual. Vamos passar aqui na página para a gente ver como é que ele está construindo esse texto aqui. Então ele ainda está no tópico 2, discorrendo um pouco mais sobre a questão da EJA, né? Ele fala um pouquinho sobre essa EJA, na verdade, sobre a questão do ensino ligado ao Mobral, né? Ele pega aspectos, desde aspectos lá da educação inicial, né? Até aspectos da educação atual, né? Como é que essa educação ainda está sendo construída sobre o viés da EJA, por exemplo, e também como é que o PROEJA administra todo esse processo aí, tá? No tópico 3, por exemplo, nós já temos aqui outra informação ligada ao seu tema de pesquisa, que seria as políticas públicas da educação profissional. Então perceba aí que ele está fazendo toda uma dinâmica, na verdade, de trabalho investigativo ligado a esse tema da EJA associada ao PROEJA também. vimos anteriormente uma contextualização histórica, vimos na sequência também a EJA como formação profissional e tecnológica, e agora nós estamos vendo o tópico 3, que seria a política pública da educação profissional. Quer dizer, ele está tentando trazer realmente elementos do geral para partir, para chegar a ter o específico, né? Porque o específico, aqui no caso, seria a própria investigação que ele propõe realmente a fazer, certo? E aí aqui ele vai trabalhar, por exemplo, com o panorama histórico, né? dessa educação profissional no Brasil, por exemplo, como é que isso acontece, aí ele mapeia ali desde a década de 30, como é que está sendo efetivado isso, década de 40, de 70, né? Até chegar na década atual também, tá? Dando prosseguimento. Aí nós temos aqui também o tópico 4, né? A gente vai criar também dentro dessa parte do desenvolvimento também, agora já algo ligado ao PROEJA mesmo, né? Que chama-se o PROEJA da configuração inicial até o modelo atual. Então perceba que é o que eu falei pra vocês anteriormente mesmo, quer dizer, ele pega elementos mais gerais até chegar em elementos mais específicos mesmo que aquele que ele propõe investigar em seu trabalho, né? Isso é importante porque demonstra pro leitor que realmente o pesquisador, ele teve criatividade, ele conseguiu desenvolver um roteiro, como eu já disse pra vocês na aula anterior, de trabalho, né? Quer dizer, ele mapeou tudo que ele ia fazer aqui dentro da escrita do artigo, né? Ele construiu todo o desenrolar, de todo o processo de escrita mesmo dele, né? Quer dizer, ele pensou primeiramente que ele trabalharia de forma muito mais ampla o conteúdo até chegar naquilo que ele tem como tema e problema de ser investigado mesmo, né? Então aqui, por exemplo, ele está trabalhando com o PROEJA, né? Que ele vai explicar como é que o PROEJA acontece, vai descrever também os decretos, também ligar esse PROEJA, como é que ele vai se configurar, vai trazer também algumas ressalvas no texto dele também, até chegar à fase atual desse PROEJA acontecendo no Brasil, né? Aqui mais um pouco do texto dele também, né? Lembrar aí, está vendo? Ele faz citação direta no corpo do texto, até três linhas, né? Ele também faz citação também direta, né? Ele vai parafrisear o autor e também citação direta recuada, quatro centímetros à margem esquerda, né? Onde o texto vai estar na fonte Times New Roman, 10, justificado, né? Simples. Aqui continuidade também do texto dele, né? Ele está enumerando alguns aspectos ligados à educação profissional, por exemplo, educação ligada ao PROEJA. Vamos dar prosseguimento só para vocês visualizarem. Depois vocês podem baixar esse texto também na sala virtual de vocês em que vocês podem ver na íntegra também como é que o texto é construído, né? E assim, é muito mais produtivo, já uma orientação para vocês, vocês pegarem um texto já pronto e se vir como modelo de construção do texto, né? Mas eu falo isso no sentido de algo mais produtivo mesmo, de se fazer um texto com base naquilo que já foi feito, né? Eu não falo no sentido de copiar, de plagiar algo que já foi feito, porque isso aí realmente, conforme nós já vimos anteriormente, e vale ressaltar também, gera a exclusão de vocês na pós-graduação. Mas um texto que já foi feito para vocês verem como é que o autor foi criativo no sentido da construção da estrutura do texto, da construção, da estrutura tanto da formatação como também da escrita, é importante para vocês também se basearem nisso também, né? Porque o trabalho de vocês fica muito mais substancial, mais dinâmico, mais produtivo nesse sentido também. Então, assim, é importante fazer essa diferenciação mesmo, de você ter um modelo a ser realmente espelhado, e ser feito, e também você não pode realmente ver isso como um plágio, porque o plágio, no caso, você vai recortar aquilo que foi feito ali e não dá crédito àquele autor de fato. Isso é algo realmente pecaminoso no trabalho científico, e gera problemas gravíssimos até mesmo de exclusão, conforme nós já falamos anteriormente. Estão dando sequência ainda, ele continua desenvolvendo um pouco mais sobre esse aspecto ligado a uma pesquisa dele, desenvolvendo melhor sobre o seu problema de pesquisa. Aqui, por exemplo, dentro do tópico do próprio Proeja, ele já vai criar um subtópico também, que seria o futuro do Proeja. Então, perceba que na verdade ele está preocupado em desenvolver um pouco sobre isso, e está também preocupado em ampliar um pouco mais essa situação, pensando também se esse Proeja também, como é que ele vai se sustentar daqui a pouco também nessas funções atuais da educação, por exemplo. E aí, a gente também tem que pensar que dentro da parte do desenvolvimento, além da revisão de literatura, nós também devemos pensar no material e método, ou seja, a metodologia e meio de trabalho. Nós já falamos sobre isso antes, mas convém também ressaltar que essa metodologia tem que ser realmente vista, tem que ser percebida do ponto de vista da experimentação. quer dizer, como é que, por exemplo, essa metodologia vai ser construída sem eu saber o que é o Proeja, sem eu conhecer, por exemplo, o que é a Eja. Então, perceba que a metodologia tem que funcionar a partir da minha concepção de leitura, a partir daquilo que eu tenho enquanto informação. Isso também é base. E aliado a essa metodologia, eu vou tentar pensar também nos resultados também esperados. Que resultados seriam esses? Como é que, por exemplo, eu propôs esse tema e esse problema, eu consigo realmente um resultado satisfatório em sala de aula? Como é que esse artigo meu, por exemplo, ao chegar no meu leitor, ele vai conseguir ajudar de alguma maneira sobre o assunto? Então, perceba que a gente tem que apresentar as contribuições da investigação científica. Isso também se faz importante de ser realmente feito. E aí, a gente pensa então no caso do aspecto textual, que seria a parte da introdução, a parte do desenvolvimento do trabalho enquanto revisão de literatura, enquanto metodologia, bem como também ligado ao resultado esperado. E a gente também pensa também no caso da parte textual na consideração final, em que você vai apresentar de forma objetiva e coerente todo aquele processo que você fez de acordo com o seu texto, nas partes anteriores. Quer dizer, você vai apresentar de forma coerente todos os elementos que você procurou investigar enquanto tema e problema. Você conseguiu realmente de fato responder aquilo que você propôs? Então, isso é importante. Quer dizer, a conclusão é a parte que deve articular-se coerentemente com aquilo que foi proposto na introdução, no desenvolvimento da pesquisa. Então, ela deve, portanto, refletir aquilo que, como hipótese, se afirmou ou se negou, porque a hipótese tem essa prerrogativa. É uma situação que você vai propor ali e que você não sabe que vai acontecer, que se é verdadeira ou se não vai ser daquela forma que você propôs. Além disso, é a parte em que o autor encerra os seus estudos sobre o tema proposto, declarando que está fazendo isso. Então, isso é importante dispensar. Então, a conclusão, no caso, é você vai fechar, discutindo aquilo, você vai fechar realmente apresentando a informação que você procurou lá apresentar, você vai tentar realmente responder aquilo que você procurou investigar na introdução e também na parte do desenvolvimento do texto. Ou seja, você vai tentar realmente responder de forma coerente aquilo que você propôs investigar anteriormente no seu texto, se você conseguiu chegar no seu resultado final. E aí, depois das considerações finais, nós temos como de prática as referências bibliográficas, conforme nós já vimos anteriormente, a formatação das referências, vocês vão ter que também fazer isso aqui também na sequência. Lembrar que uma outra dica para vocês é que ao citar os autores, vocês já coloquem ao final do texto as referências para vocês não esquecerem. Porque tem alguns alunos, por exemplo, que deixam para fazer todo o mapeamento das referências ao final do trabalho. Isso é muito difícil e também trabalhoso, porque vocês vão ficar depois pesquisando, vão ficar depois tendo que procurar cada um dos autores que você citou e fazer essa reunião de informações depois. Então, uma dica para vocês é fazer isso. Assim que vocês já tiverem definido os autores e as obras, vocês já façam essas referências, já coloquem as referências ao final do texto também, para ficar já organizado. Agora, uma coisa também que eu quero falar para vocês é que as referências vão ser apresentadas de acordo com em ordem alfabética, quer dizer, pelo sobrenome do autor. Então, perceba que, no caso desse texto desse autor, a referência começa ali com o A, no caso, que é a ordem alfabética, do sobrenome do autor. Então, começa em arcanjo, então vai seguindo em ordem alfabética. Então, eu não posso, por exemplo, pegar ali, o sobrenome começa com Z, por exemplo, colocar ali como primeiro nome do autor, não. Não posso. Então, na referência bibliográfica, eu começo a citar em ordem alfabética. então, isso é importante, né? Então, o sobrenome começa com A, por exemplo, vai ser o primeiro ponto ali a ser colocado, né? Só para reforçar, então, no caso ali, eu vou colocar o sobrenome do autor, no caso de obra, né? Por exemplo, o livro, sobrenome do autor, depois vírgula, o nome do autor, se tiver mais de um autor, vou pôr ponto e vírgula, novamente, sobrenome do autor, letra maiúscula, vírgula, o nome do autor, ponto final, vou pôr o nome da obra, no caso, o nome da obra vai estar em negrito, não é itálico, é negrito, certo? E se tiver subtítulo, o subtítulo não é marcado em negrito, somente até os dois pontos que fica o negrito. Depois, vou pôr o nome da cidade, dois pontos, o nome da editora, vírgula, ano, e depois, e depois ano, né? Editora, vírgula, ano, certo? Só isso. E nós temos também outros tipos de referência ligado, por exemplo, a projeto de lei, ligado a site da internet, ligado a capítulo de livro, né? Vocês vão poder investigar isso mais a fundo dentro das normas que nós temos lá na sala virtual. Lá nós vamos ter um arquivo lá indicando como é que se faz um artigo, quais são as normas de formatação do artigo também, então faz necessário que vocês também consultem isso para elaborar um artigo de modo muito mais completo. Pessoal, depois de nós termos aprendido um pouco mais como é que se configura um artigo na prática, eu trouxe para vocês também um momento aqui de tira dúvidas, né? Que pode ser que vocês tenham ficado com alguma dúvida quanto a isso, aí eu trouxe para vocês aqui para a gente tentar esclarecer algumas possíveis dúvidas, né? Caso vocês ficaram com dúvidas e essas aqui não foram, e essas não funcionadas de acordo com aquilo que eu propus para vocês aqui nesses slides, vocês podem postar isso na sala virtual que eu estarei também respondendo a vocês naquilo que vocês precisarem, tá? Então, começando aqui no caso, o que eu preciso saber antes de escrever um artigo científico? É uma pergunta clichê, né? Mas que muitos têm dúvida, né? de como que isso pode acontecer no sentido de começar a produzir algo, né? O começar aqui é um pouco difícil para muitos, né? Então, a gente tem que pensar que primeiramente ao se produzir um artigo científico, nós devemos escolher o tema, né? de um artigo que requer alguma familiaridade do autor com a temática, como vivências, interesse e uma leitura prévia. Quer dizer, é importante que ao você definir uma investigação sobre um tema qualquer, você tem que procurar ter uma afinidade com aquele tema, né? Porque quando você tem afinidade, você já consegue desenvolver esse trabalho de um modo muito mais prazeroso, né? De forma que você vai conseguir sentir prazer naquilo que você faz. E o seu trabalho vai ter realmente uma propriedade melhor também, no sentido de até para quem vai ler, porque vai perceber que você teve uma devoção maior ao fazer aquilo, né? Então, a parte mesmo de ter familiaridade com o tema é algo muito importante também de ser pensado. Então, outro elemento também importante, né? Ligado a essa condição anterior à escrita do artigo é a garimpagem de materiais, né? Como artigos, livros, relatos de experiência que enriqueçam, né? O tema escolhido. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes, como é que eu vou fazer uma investigação sobre um tema sem que eu não tenha nem leitura sobre o tema? Então, você começar do zero é um pouco difícil, né? Então, perceba que você tendo já leituras feitas sobre o assunto, ajuda você melhor a dimensionar a sua investigação ligada àquele tema. Você já consegue obter, já pensar hipoteticamente no resultado já alcançado mais à frente também. Por que isso acontece? Porque você já tem uma leitura já prévia sobre isso. Então, é importante você ter também esse conhecimento aí de garimpagem mesmo de materiais, certo? Seleção e organização do material de leitura. É importante fazer a leitura de outros estudos. Por que que isso faz importante? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com um tipo de material, a gente tende a trabalhar só com aquilo e aí muitas vezes fica algo muito fechado, né? Algo muito obtuso, né? Dentro da sua pesquisa, né? E a gente precisa também de fazer também essas inferências também, né? A gente chama isso de trabalho interdisciplinar, né? Essa possibilidade também de diálogo, por exemplo, de uma área com outra, né? Porque nós sabemos também que talvez aquela outra área também trabalhou aquele mesmo tema. Então, nós podemos trazer esses novos estudos também para ter uma comunicação, para ter uma interdiáloga, uma intercomunicação, por exemplo, né? E aí nós também podemos pensar na elaboração de um mapa conceitual, né? Esse mapa conceitual eu vou explicar mais à frente para vocês como é que ele funciona, tá? E aí, aqui, isso é o mesmo questão que é o critério de tópico, tá? Mais à frente, eu vou explicar de forma muito mais esquemática como é que esse mapa conceitual se apresenta. Outro ponto também importante na concepção, né? Anterior a um artigo científico é fazer a leitura do material e selecionar os fragmentos e conceitos que auxiliarão na escrita do artigo. Quer dizer, a gente pode pensar também isso aqui enquanto o roteiro mesmo daquilo que nós propomos a fazer na construção do artigo, né? Quer dizer, eu já tenho as leituras já feitas ou eu vou fazer outras leituras, por exemplo, né? Eu já tenho os autores que eu vou trabalhar. Eu já tenho os temas, eu já tenho toda uma questão de como é que eu vou articular esses autores dentro da minha análise do texto. Então, perceba que isso tudo é um roteiro que eu estou fazendo ali. Então, isso aí vai ser feito para que o texto quando for construído ele já consiga ganhar um corpus, ganhar realmente um desenvolvimento de forma muito mais produtiva. Para uma melhor organização é preciso ter clara todas as etapas do projeto. Então, isso aqui também faz parte do roteiro de alguma forma também. Quer dizer, se o pesquisador ele ainda tem dúvida naquilo que está escrevendo, se ele está sentindo que ele não está sabendo como fazer aquilo, isso vai transparecer também para o próprio texto, né? O texto também vai ficar um pouco confuso e o leitor também vai perceber essa confusão também. Então, quando você consegue ser claro e objetivo, você consegue trazer para o leitor essa capacidade de organização também, de criatividade também sendo feita dentro do seu texto. Isso também é importante de ser destacado. Vale alertar aos cursistas que cada etapa do projeto, no caso o artigo, ele tem que estar coordenada com a temática, ou seja, não há distinção de temas. então todo o processo de escrita e construção do artigo é um processo articulado, é um processo de comunhão entre as partes, né? Elas devem estar o que? Interligadas, né? Eu não consigo fazer nada se não for ligada com a outra parte que vai vir na sequência. Então, perceba que todas as partes estão em comunicação, tá? Disciplina do orientador e do cursista, pois se não houver obediência aos prazos, dificilmente o artigo será concluído no prazo estabelecido. É um outro critério importante porque a questão de obedecer aos prazos se faz necessário para que nós consigamos trabalhar de forma muito mais respeitosa de acordo com os outros colegas também, porque a gente tem prazo para entregar os trabalhos, tem prazo para ser representado os trabalhos, então isso tem que ser feito da melhor forma possível, a não ser que aconteça algo adverso, no caso, e aí deve-se comunicar a coordenação do curso, né? Para que sejam tomadas as devidas providências, ok? Outro ponto importante é solicitar que leiam material postado na sala virtual, né? Já foi dito para vocês anteriormente e eu sempre reitero essa condição aí, né? É importante também dizer isso, o material, no caso, vai ter as normatizações de trabalho científico, vão ter textos referentes à construção do artigo também. Aí nós temos também outro ponto aqui, quais conceitos teóricos que eu vou trabalhar, isso também é importante, quer dizer, ao apresentar um tema, por exemplo, de trabalho, um problema de investigação, eu tenho ali toda uma teoria que eu posso talvez, né, utilizar para desenvolver melhor esse tema e problema de trabalho também, tá? Quais os conceitos analíticos me levarão à análise? Quer dizer, eu tenho ali todo um conceito ligado a esse tema, né, de investigação, então como é que eu posso também investigar esse conceito sobre outro aspecto? Então perceba que você também, enquanto pesquisador, você também pode criar também outras teorias, né? Então assim, você tem ali uma base daquilo que foi feito, mas você acha que aquilo, talvez você não concorde com aquilo, ou talvez você consegue aprimorar melhor aquele conceito, você também pode ficar à vontade de fazer isso, né? Porque o pesquisador tem essa capacidade também de análise crítica também diante daquilo que está sendo feito, né? Isso é importante também de ser realmente mencionado. Aqui, né, conforme eu disse para vocês, aqui nós temos um mapa conceitual, né? Esse mapa conceitual seria um esquema mental de como é que eu posso, por exemplo, construir esse artigo científico, né? Pensar primeiramente ali o que eu sei sobre o tema, por exemplo, né? Por que eu escolhi o tema? Qual o problema? E qual a metodologia? Então esse aqui seria o aspecto inicial que eu devo realmente pensar de como que eu posso utilizar desses elementos aqui na construção mesmo do próprio artigo, né? Aí pensar que aliado a isso nós temos ali uma avaliação, né? Desse processo todo, né? Quer dizer, essa avaliação no caso nós podemos pensar enquanto uma revisão de literatura, enquanto a metodologia de trabalho, enquanto o resultado também que eu quero alcançar também daqui a pouco. então perceba que é a parte mesmo do desenvolvimento do texto também, né? E aí o que eu diz aos autores? Também é outro processo também que eu tenho que trazer também para o meu texto, né? É que nós temos que ter realmente essa apresentação de autores ligada ao meu discurso, ao meu texto para que eu consiga realmente elucidar melhor aquilo que eu proponho investigar. E aliado também a essa avaliação eu vou pensar também quanto a aprendizagem de tudo isso. Por que isso é importante? Para que isso serve? Qual que é a relevância desse trabalho? Qual que é a minha justificativa ligada a esse tema e problema, por exemplo, né? E aí nós vamos então entender que essa avaliação, esse trabalho de pesquisa, ele tem três viés, né? Que é o viés sendo diagnóstico, formativo, ou então somativo, né? Isso é importante que além disso tudo também nós podemos pensar nisso enquanto plano de trabalho mesmo, né? Quer dizer, o viés diagnóstico ele vai trabalhar na concepção mesmo ligada ao material. quer dizer, de análise mesmo do material enquanto algo que vai nos trazer informações, conceitos, definições. A avaliação formativa seria pensar, por exemplo, como é que esse trabalho ele vai servir para ajudar os alunos de uma escola X ou ajudar os professores de uma escola X também. É um trabalho que vai autoavaliar de alguma forma também a aprendizagem desses alunos ou ajudar esses professores na elaboração de estratégia de ensino, por exemplo. E a parte também somativa que também está aliada a parte formativa e a diagnóstica ela vai agregar para esse leitor ou para o seu trabalho novas concepções e modelos também de definições do tema ou novas percepções de resultados ligado também a esse tema, né? E por fim, nós temos ali as características também de todo esse processo, né? Quer dizer, como é que você criou uma identidade ligada nessa pesquisa? Qual é a sua identidade que foi realmente apresentada para nós os leitores de acordo com aquilo que você buscou investigar? Então, assim, nós sabemos que a escrita é a identidade de cada pesquisador, né? Então, assim, aquilo que você propõe escrever isso traz para você um traço também identitário de algum modo, né? Por quê? Porque você utiliza elementos ali que são só seus mas que nós sabemos que tem também um diálogo com outros elementos anteriores como, por exemplo, os autores, né? As citações dos autores, né? O nosso trabalho é o quê? Ele é plurissignificativo ele trabalha com discursos outrem, né? Discurso de outras pessoas também. Então, é importante que nós tenhamos esse mapa conceitual também na cabeça, né? Como esquema mental mesmo para nos auxiliar na hora de concretizar a escrita do texto que é o artigo, no caso. Tá? Então, pessoal eu finalizo a partir de agora então a videoaula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do que vocês aprenderam nessa disciplina e eu conto com vocês para fazer a leitura do caderno didático do material disponível também na sala virtual das normas de orientação para formatação de artigo científico, né? Aí, no que precisarem de mim também estou à disposição por e-mail ou até mesmo na sala virtual pelo fórum de tira dúvidas, né? Fique à vontade para me procurar quando necessário e desejo a vocês êxito e sucesso na concretização desse artigo, né? Na sua apresentação enquanto trabalho também final na hora da banca examinadora também. Eu sei que vai dar tudo certo para vocês que vocês realmente são pessoas dedicadas, né? Que já fizeram passadas por uma faculdade, né? Para um curso superior e que já tenham formação já ligada ao trabalho científico, né? E aí, desejo sorte para vocês, né? E êxito durante todo o percurso no curso, tá? Um abraço, até mais e nos encontramos em breve, viu? Bom sucesso a vocês. Até mais. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto